Fala aí galera, aqui quem fala o Void, trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez o jogo é Running With Rifles, mas também tem um mod que eu vou colocar nele, por isso que ele é novo. Então, vamos dar aqui uma área de nova campanha, e vocês podem ver que tem o Vanilla Campanha, que eu já mostrei aqui no canal, e agora eu vou estar mostrando Running With The Dead, que é um mod aí com um apocalipse zumbi, que tem quatro facções muito diferentes umas das outras, vamos dar uma continue aí. O nome do usuário pode ser Void, a campanha 1 não tem opções aqui de balanço, como vocês podem ver, e pessoal, nós temos quatro facções, temos sobreviventes, temos os bandidos, o exército e os infectados, a gente vai tentar mostrar um pouquinho de cada, nesse vídeo aqui pra vocês verem, e vamos começar com os sobreviventes. Bom pessoal, isso aqui é o meu primeiro sobrevivente, o que ele tá usando? É um crossbow, é sim, você dá um tiro, tem que dar reload, beleza, ele tem uma cobertura extra lá embaixo, ele também tem umas granadas de espinho, né, alguma coisa assim, e onde que eu tô? Pô, eu tô aqui embaixo, e infelizmente, hum, não tem, opa, o que é isso, mano? Ah, um bandido, os bandidos estão atacando, tá, ao, já caí, haha, bom galera, o que que são sobreviventes? Os sobreviventes são o exército mais fraco do jogo, deixa eu ver se eu dou um respawn, onde tá rolando um ataque, e eles são os mais fracos, só que eles têm muito, assim, muitos números, eles têm muitos sobreviventes, uou, 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 calma, 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 Videl, tem muitos sobreviventes de uma vez só, o exército que eu tô lutando contra agora é justamente o contrário, eles são muito fortes, mas tem poucos números, uou, zumbizóide aqui do meu lado, Uou, ah, não sei se vocês podem ver, é um saco de pancada, agora vai, agora vai, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, já que eu tenho que ir com calma, e se eu for doidão que nem quando eu tava jogando com o exército, parece que não vai dar certo, né, então vamos ver se a gente consegue pegar alguém surpresa, alguém desprevenido, Eles estão pegando, ó, estamos pegando alguma coisa aqui, cinco, opa, dominamos o mapa ali, quer dizer, eu não dominei nada, meu exército pegou essa área aí, opa, quase, quase, quer dizer que tem alguns inimigos aqui, ó, por aqui, ah, peguei, safado, haha, caiu mais um, vamos ver se tem alguma coisa aqui, também poderia ver se tem alguma arma, infelizmente não. Ô, 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 cross boleta no zumbi, vou pegar a K aqui, e uma coisa que você quer normalmente fazer com sobrevivente, é justamente pegar um armamento um pouco melhor, Eles tem um armamento meio fuleiro, e eles são muito fracos por causa disso, então se você pegar um armamento melhor, você vai tirar bastante aí da desvantagem de ser sobrevivente. Agora, os infectados, como vocês podem ver, aquele cara lá é muito forte, por que ele é muito forte? Porque ele matou muita gente, os infectados parece que eles vão ficando cada vez mais fortes, conforme eles vão matando qualquer alvo, né, todo mundo passar pela frente. Estou segurando essa posição aqui, eu estou ouvindo um veículo, opa, do exército mesmo, vamos ver se eu consigo pegar a cabecinha ali do cara, está dizendo que tem rota. Vai estar difícil de pegar. Deixa eu ver se eu consigo, se eu subir aqui, talvez dê pra... Olha lá, começou a pegar, está vendo como, olha como o cara tanque. Este é o exército. Exército, opa, pegou, matou. Vamos ver se o... Opa, opa, opa. Cuidado, o zumbizóide. Nossa, o cara é muito tanque. Ah, safado. Bom, pessoal, a gente deu uma olhada aqui nos sobreviventes, dá pra ter agora um pouco da ideia de como eles funcionam. Vamos mostrar agora a facção dos bandidos. Bom, os bandidos já são ali o meio termo. Pelo que eu tinha lido, eles têm armas de longo alcance aí um pouco melhores, talvez, só que elas atiram rápido e têm uma mira meio horrível. No caso, eu tenho... Isso, uma doze automática. Nada mal, cara, nada mal. Ah, estou bem pegado. São bandidinhos, beleza. Vamos com eles ali. E, pessoal, eles... Opa. Uma doze automática, talvez eu esteja muito bem equipado pra lutar justamente contra os infectados. Eu espero que isso aqui seja um campo de infectado. Pelo jeito, não. É de sobreviventes. Vamos lá atacar eles. Da mesma forma que os... Os sobreviventes tentam pegar armas melhores, você também pode querer pegar armas melhores. Por exemplo, o exército. Que tem coisa aí que os bandidos não têm acesso. Opa. O ae, zumbizóide. E você, ô doidão? Tem dois caras feridos ali. Ó, estamos dominando essa área. O cara está forte, hein? O cara está bufadão. Agora acabou de morrer, ganhou pouca experiência. Musberg 500. Não deve ser coisa boa. O ideal seria eu atacar a base do exército pra pegar uma arma deles. Aí... Aí seria coisa boa. Mas, por enquanto, a gente pode viver aqui com essa doze. Opa. E aí, beleza. Galera, o mod tem na... No workshop da Steam. Então, não tem mistério ali. É só procurar. Running with the dead. Vocês vão encontrar. Vamos ver se eu escondo aqui atrás da árvore. Talvez se eu flanquear os caras... Dê pra dar uma boa, hein? Hum, o zumbizóide vai querer me pegar aqui. Pegou. Calma, vidé. Ó, meu... Meu colete está com... Dá um tiro... Oh, oh. Um tiro de parar de funcionar. Aí, rapaz. Oh, levei. Levei, levei, levei. Vamos ver então, pessoal. Eu esqueci de mostrar dos sobrevendos. Daqui a pouco eu vou mostrar então o deles. Mas vamos ver então o equipamento dos bandidos. Não é que teria de acesso... Olha que da hora. Cara é meio punk aqui. Vamos lá. Arsenal. Então, bandido teria acesso ao quê? 20 RP são armas até que baratas. Eu lembro que o Exército custava 70, umas 50. Negócio assim. Elas têm umas metreadoras. Uma AK ali. A AK parece ser legalzinho. Modificado. AR-15. Hum. Boon stick. Eu lembro que eu usei isso aqui quando estava com o Exército. Não me impressionou. Claro, né? Comparado às armas do Exército. É isso aqui. Lança chamas. Uau, 150. Esse aqui já me impressionou mais um pouco. Base Camp Deploy. 600 RP. Mano, o negócio é caro. Mas será que é tipo um spawn de monstro? De monstro não, né? De soldado. Armo lá. Olha um armorial que a gente pode colocar ali. Pinóculos. Uma shotgun. Uma Glock. E as arminhas, né? Lança dinamite. Lança dinamite você não ganha um negócio com bastante alcance. Olha lá. Tá vendo que ele tá com uma lança, com uma dinamite e boom, estoura. É, eu já morri pra isso. De exército. Então, é pesadão. Pesadão. Tem as notinhas aí que a gente pode dar dinheiro pros outros. E vamos lá rever. Deixa eu ver. Eu posso matar os amigos ou não? Não sei. Eu acho que ele tá demorando muito pra morrer. Talvez não tenha friendly fire. Pô, dessa vez eu comecei com uma arma bem peculiar, galera. Olha só. É tipo um morteiro. Que eu vou lá no chão, ó. Flip. E solta. Que arma esquisita esse negócio aqui de supervivente. Realmente, é um morteiro. Muito esquisita. Mas beleza. Vamos continuar aqui e vamos dar uma olhada no que eles têm. Lança fogos de artifício. Canhão de slug. É meio um garante. É aquele último carinha que me matou, ou que eu matei, alguma coisa assim. Tava usando, com certeza. Shot rifles. Essa daqui deve ser uma sniper um pouquinho melhor. Talvez semi-automática. Osberg. Shotgun. Neu rifle. Isso aqui é improvisada. E a crossbow. O crossbow, nossa, 6 de RP. As armas sobreviventes são realmente terríveis. Negócio de reparo. Isso aqui é um escudo de... Eita, é escudo do que mesmo? Aquelas tampas de esgoto. Esqueci o nome. Mina de cano. 7 de plóis. Aqui é pra... Sei lá. Acho que é pra ver as munições. Alguma coisa assim. Kit cobertura. Tá. E algumas arminhas ali. Bomba. Bomba de petróleo. Isso aqui é aquelas roupas de camuflagem. A veste também. Tá aí. Então, por exemplo. Podia pegar roupa de camuflagem. Eu viro um alface gigante. E podia colocar, sei lá. Qualquer fogo de artifício modificado. Vamos atacar ele. Tá uma granada simples, né? Então, eles têm armas aí, como vocês viram, muito, muito simples, muito improvisadas, muito... Me... Muito mais ou menos. E... Ideal mesmo é pegar alguma arma diferente. Opa, será que eu consigo acertar aquele infectado? Vamos ver se pega. Pegar uma arma diferente com esses caras. Ah, acertei, rapá. Pessoal, agora nós saímos completamente da área das armas toscas. E entramos com o exército. O exército, com certeza, é a facção que tem as armas mais fortes do jogo. E agora a gente não tá mais usando sucatas, nem armas improvisadas, nem armas do tipo. Mas como vocês podem ver, a gente tá meio que sozinho, né? Então, pra compensar a força que o exército tem... Olha lá os infectados. Pra compensar a força aí das armas do exército, o que eles fazem, ó... É colocar números muito pequenos. Então, o exército tende a ser bom, pelo menos segundo a descrição, e tende a ser melhores na defesa, na fortificação e tudo mais. Cara, esse bicho é muito forte. O cara aqui com... Salva ele! Nossa! Cláudio 3, Cláudio 1. É facinho. Não acredito. Me pegou! Ah! Muito forte esse bicho, muito forte, muito forte. Vamos ver se a gente encontra aqui já o arsenal. Pra ver se dá pra trazer alguma coisa aqui. Tem uns veículos ali, né? Uns tanques e tal. Vamos ver as armas onde é que tá o bagulho de armamento. Ali atrás. E olha lá, pessoal. Olha a diferença das armas que a gente vai encontrar, ó. 70 de RP, 40, 30, 50. Tudo coisa de qualidade. Aqui não é lugar de tranqueira, né? Eu tô com 5 de RP, então não vai dar pra me pegar nada de muito especial. Tem aqui um MP5 e tal. Beleza, armadura. Eles não têm roupa de alface. Tem uma machine gun deploy que é muito boa se você quiser defender um lugar. Ou manter aí uma fortificação. É excelente nesses casos. Inclusive tem... Opa, opa, opa. Ô, doidão. Espera a nós, espera a nós. Aí, wait for the squad. Boa. Sobe aí, mano. Form up. Doidão ali conseguiu entrar. E agora vamos pro negócio de batalha. Usando, né? Um veículo de verdade. Tem que ele resolver se mover. Bom, deixa quieto. O bicho não tá mais interessado em fazer zoeira do que ir pros lugares. Tem uma AK, não sei o que. Fica de olho que às vezes nesses negócios você tem uns suprimentos da hora. Tipo, requins modificados aqui. Pra um sobrevivente fazer uma bela diferente. Olha se eu consigo pegar esse cara aqui por trás. Já era. Tá vendo a diferença? Lembra como que eu sofri aí pra matar o cara do exército? Aí a gente acha o bandido, meia dúzia de tiro e GG. Beleza. Matou ali. O cara aqui tá vivo? Tá. Beleza. Tô... O polete maromando, mas estamos quase dominando a área aqui. Calma, nessa hora... Wow! O cara tá do meu lado, vivo. 20%... Wow! Eu tava olhando meu colete lá embaixo. 20%! Vai, vamos fazer mais um ataque aqui com o exército. Porque o exército é bem da hora de jogar. Porque eles conseguem dar dano, né? E também não morrem instantaneamente. Opa! Tô ouvindo uns infectados. Acho que os infectados também estão atacando essa área. É, os infectados já estavam atacando, acho que os... Os bandidos. E agora a gente também tá atacando, tá virando uma zona aí com batalha para três lados. Temos aqui uns... Os bandidovsk. Tá pegando muito bem, não. Opa! Que doidão aí! Sai fora, sai fora, sai fora! Sai fora! Pronto! Será que eu consigo pegar ali? Opa! Ó a bomba! Boa! Muito, muito boa. Tá, pelo jeito a gente dominou a área. Agora seria só defender. E partir para a próxima. Primeiro socorro. Opa! Ó o tiro voador. Opa! 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 Ah, vou precisar de polete. 40% de polete. Está indo meio que para o saco. O carinha morreu. Pelo aí. O estip está ali. Tem um jeep. Ó, tá voando sangue ali. Fica de olho. Opa! Muita gente, tudo contelado. Puts, caí bem agora. Bom, galera, vamos então ver aí a facção dos infectados. Certo, pessoal? Dessa vez eu sou um subzoide tosco. O que eu faço? E aí eu tenho... Batida e mordida, eu acho. Esse aqui é o segundo. O que eu tenho? Vamos ver. Não dá para apertar o F. Tem alguma coisa especial? Arsenal, caminhão de carga. Eu estou ali. Helicóptero de carga? What the fuck? Será que está fazendo alguma coisa com isso? Olha lá! Helicóptero de carga mesmo, rapaz. Engraçados aqui, deve ser só enfeite, né? Não deve ser nada útil. Talvez, sobrevê em alguma coisa, possa encontrar arma aqui. Se for o caso deles encontrarem arma, talvez. Então a gente tem que proteger para não deixar eles pegarem os suprimentos ali dentro. Não sei. Estou viajando a maionese, mas pode ser isso. O carinha aqui está rapidinho. Deixa eu ver. Estou com 60%. Estou precisando dar uma comida em alguém. Ah, caí. Vamos lá. Subzoide veloz. Pai, é o exército, galera. É o exército. Oh, louco. Não acredito. Derrubei o cara e ele me matou. Bom, vamos tentar mais uma vez. Estão com os infectados. Tem... Oh, oh, oh. 30 mil sobreviventes aqui perto. Opa. Matei. Beleza. Olha o carinha aqui querendo dar reload. Matei. Opa. Ah, me pegou. Me pegou. Então, galera, o que está faltando, né? Por que não está conseguindo funcionar com os infectados? É que eu ficava clicando para bater rápido, mas não é assim, cara. Você fica clicando sem interromper o teu próprio ataque. Então, o esquema é você clicar e segurar. Você dá um clique, ó. Segura. Vai segurando o botão que ele vai batendo. Se você clica, 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 você interrompe a animação e não dá dano mesmo. Então, faz sentido que não estivesse funcionando. Olha o cara com o sniper doido ali. Vamos ver se... Opa. Aê, rapaz. Oh. Aê, rapaz. Olha lá. Matou também? Matou. Beleza. Estou morrendo já, mas... Opa. Está com pouca vida. Mas é assim que você vai fazendo e eu acho que você vai ganhando experiência, então, para ficar um infectado cada vez mais forte. No momento, eu sou o tipo mais basicão, né? Que morre com meia dúzia de tiro. Só que pelo menos é rapidinho. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamao, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.